Música Olá queridos, estamos caminhando com o nosso livro no 36º dia hoje e é uma alegria poder falar com você sobre Igreja Família de Neus. Um dos propósitos que eu tenho aprendido cada dia a mais no relacionamento do dia a dia é que a Igreja tem se tornado a família das famílias. O projeto de Deus sempre foi produzir o relacionamento entre as pessoas e Ele mesmo, Deus com as pessoas. Quando Ele criou Adão e logo depois mostrou Adão os animais e as aves do céu, disse, olha Adão, pode colocar o nome que você quiser nesses animais, o nome que você quiser nessas aves. O projeto da criação de Deus já transformava ali um propósito dEle de relacionamento. Quando nós olhamos os dias de hoje e nós vemos tantas famílias desestruturadas à nossa volta, nós percebemos que como Igreja nós temos esse papel, essa função acolhedora. Por isso que a Igreja é um lugar onde você não pode se sentir só. A Igreja é um lugar onde você não pode se afastar, porque ali você também vai encontrar a comunhão com Deus, mas a comunhão uns com os outros. Quando falamos que Igreja é a família de Deus, é porque ali você faz parte também dessa família através de Jesus Cristo. Por isso que cada dia a mais, até nessa leitura de hoje, desse capítulo, para para refletir um pouquinho. Como tem sido a sua manifestação junto de comunhão nesta Igreja? Como tem sido o seu abrir o teu coração para experimentar toda a comunhão mútua que você pode sim viver num relacionamento numa Igreja local? Convido você a pensar nisso e quem sabe, não precisa se sentir só, mas fazer parte dessa família de Deus que pode fazer diferença na sua vida todos os dias.